Eu achei que era impossível existir um filme tão vazio, sem identidade, sem um elenco forte, sem uma reviravolta surpreendente, mas o clube de leitores assassinos me surpreendeu, porque ele pega tudo que Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizerem No Passado fez e refaz porcamente. É uma cópia barata dessas duas produções que tenta subverter o gênero slasher, só que acaba se tornando um algo previsível e bobo. Hoje eu quero falar rapidamente sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, vai ser bem rapidamente, porque eu não tenho muito a dizer, é um filme tão sem conteúdo, tão sem essência, que não tem muito o que eu comentar. E da metade pro final vai ser com spoilers, porque eu preciso falar sobre aquela reviravolta, preciso falar o cachê do filme no geral com spoilers, cenas que eu gostei um pouquinho mais, enfim. Vamos lá, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like que é muito importante, clica lá, ajuda esse amigo, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes, e claro, comenta lá embaixo se você já assistiu o filme, se você pretende assistir, se você gostou ou não gostou, coloca a sua opinião que eu quero muito saber. Baseado no livro espanhol de mesmo nome, lançado em 2018, e escrito pelo Carlos Garcia Miranda, que também escreveu o roteiro do filme, esse longa segue um grupo de jovens que se torna alvo de um palhaço assassino depois de uma morte ocidental que eles causaram. Essa narrativa que apresentam aqui no filme é bem conhecida, e ela até aparentava ser bem divertida no início. E sinceramente, eu achei até que ela era um pouco diferenciada graças ao modo exoperante do assassino, que escrevia as mortes em capítulos e mandava esses capítulos pras vítimas. Então era um diferencial do filme que, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, interessante. Porém, o filme é em tudo que ele se propõe, e ele se arrasta por 90 minutos, graças à previsibilidade do roteiro, que torna tudo impediante. E os personagens são tão vazios que a gente nem se importa com nenhum deles, a gente não se importa se o palhaço vai perseguir algum deles na próxima cena. E a gente também não se importa com as reviravoltas. Por quê? Porque a gente já premeditou elas muito antes delas acontecerem. Sendo que uma das poucas coisas que poderia salvar esse filme eram as cenas de perseguição, mas poucas foram boas. Dá pra contar nos dedos quantas cenas de perseguição foram boas nesse filme. Eu senti que os assassinatos eram um pouco impactantes, e aconteciam muito rapidamente, sem qualquer construção adequada. Acabava que as cenas não transmitiam emoção. E por a gente não se importar que os personagens, como eu disse, eles eram bem rasos e simplistas, e também nenhum deles era simpático, ou tinha um mínimo de desenvolvimento pra gente acabar se relacionando com eles, as cenas acabavam acontecendo, a perseguição, a morte, e a gente ficava, tá, qual que vai ser a próxima? E se pelo menos as mortes fossem mais imaginativas, se elas tivessem o uso melhor do corpo dos próprios personagens, né, das vítimas, a gente visse a morte acontecendo de uma maneira um pouco mais expositiva, seria muito melhor. Tem uma cena que a gente vê o pescoço de um dos personagens cortados e o sangue saindo, que assim, a gente não vê a cena acontecendo, a gente só vê começando a sair o sangue ali e pronto. Então falta um pouquinho mais de tensão nas cenas envolvendo essas tais mortes, e eu culpo muito o próprio roteiro do filme, mas a direção também acaba levando ali um pouquinho da culpa nesse quesito. Porque desde a primeira morte, esse filme se estagna e nunca chega ao seu ápice. E eu até confesso que eu achei legal a história sobre o professor abusador, tacar a Ângela e depois todos os amigos dela se juntarem pra assustar ele, e acaba que a Ângela mata ele sem querer e todos guardam esse segredo. Isso não foi algo inovador, mas ainda assim foi algo promissor e me lembrou, eu sou o que vocês fizeram no verão passado, falei, não, vou botar a fé aqui no resto do filme. Mas eu acho que o meu maior erro foi botar fé no filme, eu acho que eu não deveria ter botado, eu deveria só ter esperado um original Netflix sem esperar muito, porque eu acho que eu ia me decepcionar menos do que eu me decepcionei. Era isso que eu tinha pra falar sem spoilers, o filme é tão previsível que em muitos momentos ele se torna banal, e se você assistiu até esse ponto do vídeo, deixa um palhacinho lá nos comentários que eu quero muito saber quem assistiu. E é isso, antes de continuar pra parte com o spoiler, se gostou dessa parte do vídeo já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, fala muito sobre isso aqui, e é imprescindível que você deixe um comentário me contando se você pretende assistir o filme, ou deixa o palhacinho lá pra eu saber que você viu até essa parte do vídeo. Agora vamos falar com spoilers, e eu já quero começar essa parte falando das minhas cenas de perseguição favoritas, são poucas, então vai ser rápido. No caso, uma das perseguições boas do filme é aquela da menina que morre na porta de vidro, e a protagonista, né, a Angela, acaba vendo e não conseguindo ajudar. Foi uma cena bem feita, me lembrou de outras cenas de filme slasher, então curti. Porque ela, ao mesmo tempo que me lembrou, ainda conseguiu ser imaginativa dentro do possível, né. E a outra cena é a perseguição final dos assassinos palhaços contra a protagonista. Que assim, pra mim a construção do último ato até que foi interessante. A gente teve o tipo com monólogo de assassino de final de filme slasher que queria vingança, que queria vingança, porque todo tipo de assassino de filme slasher quer vingança. Mas tipo, eu já sabia que seria ele há muito tempo antes, então quando chegou no monólogo o impacto não foi tão grande. E o ator também tentava entregar uma performance convincente, mas eu não senti. Não sei se é porque as reviravoltas do filme, no caso, eram todas premeditadas, e qualquer fã de slasher já tinha notado que ele seria um dos killers, e aí acabou ficando com o tédio no resto do filme. Ou se, na verdade, ele é um atorzinho mediano, o resto do elenco também não é muito bom, então a gente acabou se entediando porque nem o elenco conseguiu prender a nossa atenção. Eu fiquei meio indiferente nesse final, tentando entender, compreender, o porquê eu tava entediado quando chegou na reviravolta. Reviravolta essa aqui é assim, só faltava saber os diálogos dos personagens, porque, de resto, eu já tinha pegado todas as pistas que o filme foi deixando à medida que ele foi avançando. Primeiro que a gente começa o filme com a Alice, a menina que mata a mãe ali incendiada no começo, essa cena foi super desconexa, mas essa mesma cena também já tinha me passado muito a sensação de que essa menina seria uma das killers do filme. Eu só não sabia que ela tinha mudado de nome e virou a Virginia, porém quando a Virginia desaparece logo no início, eu falei, ah, é aí, é aí que o In Bayley fez isso em Pânico 6. Então já peguei, você é uma das killers. Podiam até ter demorado um pouquinho pra matar ela, né? Mas não, quiseram matar ela no começo, nem desenvolveram ela direito, simplesmente mataram. E o segundo killer, que é o Sebas, também tava na cara, já que ele transou com a protagonista. Quando ele começou a se aproximar da protagonista, já comecei a ficar ali meio que desconfiado. E quando eu acabei notando que ele sempre planejava tudo em relação ao grupo daqueles jovens, né, que ele sempre tava à frente das coisas, foi aí que eu falei, é você. Mas a cereja do bolo de tudo isso foi quando os dois se encontram ali no final do filme, e a gente vê o Sebas e a Virginia revelando que eles são namorados, que eles conversavam pelo chat, que eles tinham o mesmo ódio pela própria Angela. E assim, essa foi uma versão do Paraguai, da Amber e do Richie. Gente, a cópia é descarada de Pânico 5, o final desse filme. Eles só não tiveram uma Sydney e uma Gale aqui, mas de resto, os personagens são parecidos, o arco dos personagens é parecido. Até a Virginia morrer queimada, gente, é igual o enredo da Amber. Ela aparece com a metade da cara queimada no final do filme. Ai, haja paciência pra esses filmes que são cópias, gente. Isso sem contar que a Alicia e o Sebas foram os responsáveis por enviar pro professor ali, abusador, o e-mail pra ele abusar da Angela, como se ela quisesse ficar com ele. E os dois ali planejavam incriminar a Angela pelos assassinatos de todos os amigos, e eles escreveram uma história sobre tudo isso. Também foram os responsáveis por colocar o medo de palhaços na nossa protagonista, Angela, e fizeram com que esse medo de palhaço fosse a motivação pra ela começar a matar os outros. Cof, cof, cof! Ideia que o Richie e a Amber tiveram em Pânico 5 pra incriminar a cena. Não, não é cópia. Não é cópia. E no final das contas, a ideia do Sebas era publicar o livro, após a morte da Angela, livro esse que seria, aliás, péssimo, né? Cruz credo. E a Alicia, no caso a Virginia, né, estaria ali do lado dele, os dois ficariam ricos juntos, depois de vender esse romance, que se tornaria um best-seller. Mas acaba que o Sebas é morto por conta do Nando, que aparece e ataca ele, e o Sebas é empalado naquela estátua do Don Quixote, igual o professor lá no começo do filme. Até que eu gostei dessa cena do empalamento, e gostei também da cena da caneta na boca dele. Foram cenas interessantes. Já a Alicia começa a perseguir a Angela, e no final das contas, a Angela, por ser a protagonista, acaba vendo que passa na perna, na Alicia, e ela morre queimada na sala das caldeiras, ali, da universidade. E chegamos ao final do filme, que tem um salto temporal, o Nando e a Angela estão juntos, e eles estão tendo, incrivelmente, uma aula sobre sequências, e eles até comentam sobre sequências, e espero que esse filme não ganhe uma. E quando a Angela sai da sala de aula, ela descobre que alguém tá parado ali no pátio, fantasiado de palhaço, todos ao seu redor somem, e quando o palhaço tira a máscara, a gente vê que esse palhaço é a Alicia, com metade do rosto queimado, mas, na minha cabeça, isso só foi mais uma das alucinações ali da Angela, porque ela teve várias durante o filme, e essa só foi mais uma. Vocês também acham que foi uma alucinação, né? Esperam que tenha sequência? Até coloca nos comentários. E se você veio até essa parte do vídeo, põe uma faquinha nos comentários também, que eu quero saber. E, de um modo geral, esse filme teve mortes, mortes e mortes, mas, no final das contas, a gente não ligava pra nenhum dos personagens que foram morrendo, a gente não tinha preocupação nenhuma, na verdade. Os diálogos eram mega previsíveis e insossos, a trilha sonora era tão padrão que poderia ser confundida com qualquer outro filme, porém, um dos poucos destaques aqui é a cinematografia, que tenta criar um ambiente de medo, com luzes bem posicionadas, principalmente uma luz vermelha, que refletia bem nos personagens, e o figurino deles criava uma estética ótima pro filme, que trazia uma perspectiva única de cada um desses personagens. Mas a direção do Carlos Alouso é tão confusa e tão pouco autêntica, que, assim, nada nesse filme conseguia me convencer de que era um bom filme slasher. Tudo aqui, na verdade, é só um copia e cola, copia e cola, copia e cola. E nem as performances que poderiam salvar o filme do fracasso conseguiram, porque os atores eram medianos pra ruins. Uma pena que esse filme seja ruim, porque eu tinha uma boa expectativa pra ele, mas ele acabou se tornando um filme slasher palha a palha com o Pacto Secreto. Os dois estão competindo pra ver qual que é o pior slasher. Os fãs de Pacto Secreto odeiam quando eu falo mal de Pacto Secreto, mas... Gente, era isso que eu tinha pra falar aqui. Deixa o like se gostaram do vídeo, me conta lá nos comentários o que acharam do filme. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes. Grande beijo e tchau.